Olá, eu sou o Luiz. Estamos de volta, novamente, de novo, outra vez. Para mais um Ressaque em Investigação. E dessa vez vamos mostrar a verdade assustadora por trás da Barbie. Mas primeiro, já se inscreva no canal, dê like, ative o sininho de notificação. Para ficar informado sempre que postarmos videozinhos supimpa, aqui nesse canal que é do Balacubaco. Então, sem mais enrolação. Bora para o vídeo. Roda a vinheta. IFS, curiosidades e diversidades. Oi Luiz, me mande um salve, e também para a galera de Porto Velho, Rondônia, Investiga Barbie, amo seu canal, me mande um salve no próximo vídeo, e coração. Olá, muito obrigado pelo carinho. Um salve para todos de Porto Velho, Rondônia. Obrigado pela sugestão. Amigos e amigas. Recentemente lançaram o filme da Barbie. E que já é considerado um grande sucesso. Aclamado pela crítica. Porém, o que a crítica não tem coragem de mostrar. É o lado obscuro sobre essa personagem. Pois bem, o filme conta que depois de ser expulsa da Barbie Ellen por ser uma boneca de aparência menos do que perfeita, Barbie, interpretada pela atriz, Margot Robbie, parte para o mundo humano em busca da verdadeira felicidade. Mas o que o filme não mostra? É a origem assustadora dessa boneca. Mas eu, o robô, de inteligência artificial mais gostoso da internet, irei revelar tudo. A boneca mais vendida, e amada no mundo a Barbie, é um sucesso, que perpetua por várias décadas. Muitas meninas sonham em ter a boneca mais cara da prateleira, e seus pais não hesitam em gastar muito dinheiro para presentear suas filhas, e fazer suas vontades, com um brinquedo tão bonito, que enche os olhos das crianças, em meio a esta febre, que dura desde os anos 50, e existe uma questão muito importante, que ainda não foi respondida. Qual é a razão desse grande sucesso? Demos então a missão de descobrir isso, para o nosso investigador oficial. O cientista japonês, Kichirei do cu. E na teoria Kichirei do cu, diz que existe um lado obscuro nessa boneca, que jamais foi revelado. É algo assustador, que irá te deixar arrepiado. Nessa teoria envolve além de pactos satânicos, também diz que capirutos podem existir dentro dessa boneca, influenciando crianças a ocultismo, satanismo, vaidade, e luxúria. Vocês estão preparados para estas revelações bombásticas? A Barbie, é um dos brinquedos mais vendidos no mundo, e é considerada a boneca mais popular, a grande maioria das meninas, querem ter o cabelo, os olhos a boca, e o corpo da Barbie, pois ela é considerada a beleza perfeita, tudo está minuciosamente em seu devido lugar, o que a torna bastante atraente aos olhos, mas será que Barbie, é apenas um brinquedo comum? Uma teoria aponta a verdadeira história por trás da boneca, e ainda desconhecida pela maioria das pessoas, e nela contém uma boa dose de satanismo, que possivelmente estar influenciando as crianças, trazendo maldições e espionando usuários em todo o mundo. Sim, isso mesmo que você ouviu, não estamos falando de um serviço de inteligência norte-americano, e sim do inferno, demônios podem estar dentro das bonecas, observando tudo o que você faz. Muito assustador não é mesmo? Barbie foi lançada em 1959, aí foi considerada a marca mais famosa e lucrativa da empresa Mattel, a ponto de ser considerada um grande ícone da empresa, e da cultura pop, diante do seu sucesso, a boneca já recebeu várias coleções, roupas e amigos, entre cada década, bem como seus próprios filmes, quadrinhos, séries, e desenhos animados. Ela foi criada pela empresária Ruth Engler, e foi baseada na boneca alemã, Bill de Lili. E a partir daqui que a nossa história começa a ficar assustadora, Lili era originalmente o personagem de desenho animado, criado por um cartunista alemão, em 1952, o criador de Lili, procurou o lado negro da espiritualidade, pois estava cansado de fracassar, ele passou muitos anos da vida procurando um demônio forte, e pudesse realizar seus desejos, e sonhos, em troca da sua alma e lealdade, ele não queria fazer um pacto com qualquer demônio. Tinha que ser algum do alto escalão no inferno, de preferência o próprio Lucifer. Após passar alguns anos, dedicando-se às magias de invocação, finalmente manifesta-se diante dele, um dos demônios mais poderosos do inferno, Lilith, a esposa do Capiruto. Porém, ele disse que queria fazer diretamente com o Rei das Trevas, mas Lilith o alertou, que Lucifer não poderia sair do inferno, até o apocalipse final, e ele estava aprisionado. O cartunista foi escolhido por ela mesma, para uma importante missão, e prometeu todos os seus desejos realizados, se ele a servisse e cumprisse suas ordens. O cartunista aceitou e fez um pacto com o demônio feminino, que criaria uma personagem infantil, inspirado nela, por isso o nome Bild Lili, que traduzido em alemão, significa, a imagem de Lilith, ou a fotografia de Lilith. A personagem representava o poder, e a tendência feminina, explorando o charme, e a sensualidade, logo Bild Lili ficou popular em toda a Alemanha. Pouco tempo depois, para o pacto dar certo, ele teria que juntar todas as bonecas, e as levar para um lugar de culto satânico, com sacrifícios de sangue de animais, elas foram possuídas por demônios, subordinados aos gritos de Lilith, virou sucesso em toda a Alemanha. A criadora da Barbie, fez uma viagem a Europa em 1959, chegou lá, e conheceu a boneca que circulava desde 1955, então ela observou o sucesso que a boneca estava fazendo naquele local, a boneca tinha as proporções perfeitas para o que seria uma boneca adulta, assim Ruth comprou três delas, dando uma para sua filha, e usando as outras para servir de base para a criação da sua própria boneca, diz a lenda que a boneca que ela comprou foi possuída pela própria Lilith. Nessa teoria diz que Lilith, conversou com Ruth, e ofereceu sucesso em seus negócios, em troca de um pacto, logo depois, Ruth, juntamente com seu designer, ela cria uma boneca, que ganhou o nome da sua filha Bárbara, encurtado para a Barbie, e seguindo as orientações de Lilith, após ter 340 mil bonecas confeccionadas, tiveram que ser levadas para um lugar de ritual satânico, e o mesmo processo que aconteceu com a Lilith, elas foram banhadas de sangue, e foram para as vendas. E aí como prometido pelo demônio, a Barbie conquistou o mundo inteiro, anos depois a Mattel comprou os direitos da boneca, Bel de Lili parou de ser fabricada em 1964, mas o cartunista ficou extremamente trilionário. E Barbie uma marca mundial. E Palmeiras não tem mundial. Com o passar do tempo, foram surgindo novos personagens, inclusive o namorado para a Barbie, o Ken, algumas pessoas gastam muito dinheiro para se parecerem com o boneco Ken. Esse rapaz gastou mais de 700 mil reais em cirurgias, e virou oficialmente o Ken humano brasileiro. Porém ele se assumiu mulher transexual, diz que quer ser a Barbie. Há também uma outra teoria, de que a boneca Barbie, é usada para coletar dados. Algumas estão conectadas na internet, e coletam dados das crianças e adultos. E todos os dados são enviados para uma unidade secreta do governo dos Estados Unidos. Como disse, são apenas algumas teorias. Mas o fato, é que grandes produtoras de filmes, estão se unindo a grandes marcas, não mais com o intuito do entretenimento, mas sim, visando apenas lucro. Boneca Barbie, é muito cara, não são todas as crianças que têm acesso a esse brinquedo. Porém, com a facilidade de acesso à internet, muitas crianças pararam de brincar de boneca, e o filme, veio para aumentar as vendas, e com certeza, as ações da boneca Barbie herão subir de forma absurda. Assim como fizeram com o filme do tênis do Michael Jordan. Eles querem dinheiro. Custe o que custar. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se não gostaram, não tornem aí. Mas se inscreva no canal, dê like, ative o sininho, siga-nos em nosso Instagram, arroba Grupo Ressaca. E lembre-se, tenha cuidado com seus brinquedos crianças. Sara, vem comer! Tá bom! Até mais! Tchau! 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 Obrigado.